Eita, vamos fazer um arrastafé junino Tira o sofá de dentro de casa Bota no varandado E chama os meninos pra brincar Chegou o rock no forró É a semana junina Sanfoneiro arranja o outro pra botar no seu lugar Que bonito, que bonito Se você não quiser botar Sanfoneiro arranja o outro pra tocar no seu lugar A gente paga o sanfoneiro pra tocar Paga a verdade para não ver confusão O sanfoneiro quando vê moça bonita Enche a cara virida e passa o pé pela mão Mas menino Vamos arrastar o pé Esse é o rock no forró Segura, galera Mas sanfoneiro puxa o foco direitinho Que eu paguei pra você tocar E se você não quiser tocar Sanfoneiro arranja o outro pra tocar no seu lugar O sanfoneiro puxa o foco direitinho Que eu paguei pra você tocar E se você não quiser tocar Sanfoneiro arranja o outro pra tocar no seu lugar A gente paga o sanfoneiro pra tocar Paga bem baixo para não ver confusão O sanfoneiro quando vê moça bonita Enche a cara virida e passa o pé pela mão A gente paga o sanfoneiro pra tocar no seu lugar Paga bem baixo para não ver confusão O sanfoneiro quando vê moça bonita Enche a cara virida e passa o pé pela mão Esse é o rock no forró Animação total Que coisa boa, menino Segunda porta e passa Aí na caixa d'água de banho azul Arrocha, arrocha Meu forró Vai de janeiro a janeiro O meu forró Faz o povo se alegrar O meu forró Tem civil pro sanfoneiro Trianqueiro, sanfoneiro Tocando pra se dançar O meu forró Tem amor, tem alegria O meu forró Todo mundo quer brincar O meu forró Sai da turmão e a canjica Tem muita mulher bonita Meu dia pra namorar Sacode, 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 sacode Vai começar o meu forró Vai começar o forró Gente tem todo lugar, meu forró Tem amor, tem alegria, meu forró Todo mundo vem pra cá, meu forró Vai da pombanha canjica, tem muita mulher bonita Tudinha pra namorar Segura, amor! Um churrasco pra você Esse é o arrasta-pé mais quente da Bahia É rockinho no forró Viva São João! Mas fica em casa, viu? Vamos brincar, vamos São João na roça Vamos festejar, vamos São João na roça No arrasta-pé, como é bom São João na roça Quando tem muita mulher Vamos tocar na fogueira, quero ver a lança É boboa, brincadeira, eu vou entrar, não vou sair Fim, 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 totta o fóli na palhossa Fim, 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 como é o São João na roça Fim, 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 topo o fóli na palhossa Fim, 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 como é o São João na roça Vamos brincar, vamos ser João na roça Vamos festejar, vamos ser João na roça O arrasta-fé, vamos ser João na roça Quando tem muita mulher Vamos ser João na roça, quando tem muita mulher Tomando fogo na pogueira, quero ver o balão subir Se for boa brincadeira, eu vou entrar, não vou sair For boa brincadeira, eu vou entrar, não vou sair Feri, 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 toco o fole na palhaça Feri, 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 comer bolsão igual na roça Feri, 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 toco o fole na palhaça Feri, 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 comer bolsão igual na roça Ô coisa boa, forró de São João Ô beleza Que bonito É fogo, é fogo, é fogo morena E esse fogo é pra nós dois se ganar Eu quero ver você rebolando Vem você machucando Vem você machucar Eu quero ver você rebolando Vem você machucando Vem você machucar Remexendo esse corpinho é um mandioso Remexendo esse corpinho é demais Quem fala tem inveja de você porque Não faz aquilo que você faz Quem fala tem inveja de você porque Não faz aquilo que você faz É fogo, é fogo, é fogo morena E esse fogo é pra nós dois se queimar Eu quero ver você rebolando Vem você machucando Vem você machucar Eu quero ver você rebolando Vem você machucando Vem você machucar Remexendo esse corpinho é um mandioso Tá quebra desse corpinho é demais Quem fala tem inveja de você porque Não faz aquilo que você faz Quem fala tem inveja de você porque Não faz aquilo que você faz Puxa o fogo, Nelinho Eita, forró bom Rockinho do forró e banda Alô, Geisa, Baciel, William, Raíssa e Duda Rebeleza E tome forró Alô, galera, João Amaro Eita, pedaço de mulher Eita, desmantelo de vida Eita, pedaço de mulher Eita, desmantelo de vida Quando ela passa, todo mundo se arrepia O dia vira noite e a noite vira dia Eita, pedaço de mulher Eita, pedaço de mulher Eita, desmantelo de vida Eita, pedaço de mulher Eita, desmantelo de vida Entra na dança Entra na dança E o balé é diferente A gente aperta a negra E a negra aperta a gente Entra na dança E o balé é diferente A gente aperta a negra Segura, segura E a negra aperta a gente Eita, pedaço de mulher Eita, pedaço de mulher Eita, desmantelo de vida Eita, pedaço de mulher Eita, desmantelo de vida Quando ela passa, todo mundo se arrepia O dia vira noite e a noite vira dia Quando ela passa, todo mundo se arrepia O dia vira noite e a noite vira dia Eita, pedaço de mulher Eita, desmantelo de vida Eita, pedaço de mulher Eita, desmantelo de vida Entra na dança E o balé é diferente A gente aperta a negra E a negra aperta a gente Entra na dança E o balé é diferente A gente aperta a negra Segura! A gente aperta a gente Esse é o Roquinho do Forró fazendo a primeira live Vamos preparar o velho O Chupone Belinho Eita, tira o sopado aí Segura, segura Esse é o Roquinho do Forró Eu quero me tretar no pé de coco Eu quero me tretar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Depois eu quero tirar o coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falei tirar coco Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falei tirar coco Mas realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Mas realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Segura a potência lá em Bicuera Potência da água de coco Eu quero me tretar no pé de coco Eu quero me tretar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falei tira-coco Mas tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falei tira-coco Mas realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ouro Mas realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ouro Eita, arrastado é bom danado! Esse é o roteiro do forró! E essa é a música de Daniel Sanfoneiro Chega meu povo, vem aqui cantar comigo Vai começar a brincadeira de amigos Vocês aí, cada um pega seu par Aqui só se balança quem tiver amor pra dar Vocês aí, cada um pega seu par Aqui só se balança quem tiver amor pra dar No meu forró só tem brincadeira O meu forró levanta a poeira Eu me balanço no balanço desse som E a mulherada dançando e achando bom Eu me balanço no balanço desse som E a mulherada dançando e achando bom Ai, 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 ianço no balanço desse som E a mulherada dançando e achando bom Chega meu povo, vem aqui cantar comigo Vai começar a brincadeira de amigos Vocês aí, cada um pega seu par Aqui só se balança quem tiver amor pra cá Vocês aí, cada um pega seu par Aqui só se balança quem tiver amor pra cá No meu forró só tem brincadeira O meu forró levanta a poeira Eu me balanço no balanço desse som E a mulherada dançando e achando bom Eu me balanço no balanço desse som E a mulherada dançando e achando bom Ai, 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 dançando e achando bom Todo mundo dançando no salão Eita, semana de São João Segura, menino É bom demais Eita que o povo baiano é animado, né? Alô, mulherada, o chefe chegou Comigo é assim, é na pegada do amor Alô, mulherada, o chefe chegou Comigo é assim, é na pegada do amor Levanta a mão pra cima e me dá um avião Te dá uma rodadinha, vai descendo até o chão Copo cheio de uís com limão Alô, mulherada, o chefe chegou Comigo é assim, é na pegada do amor Levanta a mão pra cima e me dá um avião Te dá uma rodadinha, vai descendo até o chão Copo cheio de uís com limão Alô, mulherada, o chefe chegou Comigo é assim, é na pegada do amor Levanta a mão pra cima e me dá um avião Alô, mulherada, o chefe chegou Comigo é assim, é na pegada do amor Alô, mulherada, o chefe chegou Comigo é assim, é na pegada do amor Levanta a mão pra cima e me dá um avião Te dá uma rodadinha, vai descendo até o chão Copo cheio de uís com limão Alô, mulherada, o chefe chegou Alô, mulherada, o chefe chegou Comigo é assim, é na pegada do amor Levanta a mão pra cima e me dá um avião Te dá uma rodadinha, vai descendo até o chão Copo cheio de uís com limão É uma rodadinha, vai descendo até o coração Viva o alô, mulherada, o chefe chegou Vamos festejar, vamos comemorar Vamos comemorar com muita alegria E esse ano, porrochete novo Tem quadrilha, meu povo, vamos brincar Em Arueira, porrochete novo Tem quadrilha, meu povo, vamos brincar A deseja veio mostrar Nossa cultura e a cidade linda A orquestra em primeiro lugar Só um Tontônio falou Veja só no que foi dar A orquestra em primeiro lugar Só um Tontônio falou Veja só no que foi dar O melhor São João é aqui Tem festa e muita alegria Em Conceição do Coité O melhor São João da Bahia Em Conceição do Coité O melhor São João da Bahia Juazeirinho tem cultura, meu povo E esse ano vamos todos pra lá Em Arueira, porrochete novo Tem quadrilha, meu povo, vamos brincar Em Arueira, porrochete novo Tem quadrilha, meu povo, vamos brincar Bom dia, com motivo de alegria Tem foco pra todo lugar A meia-noite, céu fica estrelado Todo mundo animado nesse lugar A meia-noite, céu fica estrelado Todo mundo animado nesse lugar O melhor São João é aqui Tem festa e muita alegria Em Conceição do Coité O melhor São João é aqui O melhor São João é aqui Vem embora Nesse momento em Conceição do Coité Nesse momento só dá eu e você Tudo o que vem Marca a presença nesse lindo arém Você é minha boneca e eu sou o seu bebê Mistura cerveja e vinho Quero ver você beber Ai meu bebê Meu bebê, ai meu bebê No paraíso nós tem tudo a ver Nesse momento só dá eu e você Tudo que vem, marca a presença nesse lindo harém Você é minha boneca e eu sou seu bebê Mistura cerveja e vinho, quero ver você beber Você é minha boneca e eu sou seu bebê Mistura cerveja e vinho, quero ver você beber Se você não me procura, eu vou procurar você Arrocha, bebê, arrocha meu bebê Se você não me procura, eu vou procurar você Arrocha, bebê, arrocha meu bebê Eu sou o ponto mais gostoso, tô dançando com você Arrocha, bebê, arrocha meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê, ai meu bebê Ô meu bebê E tome o sucesso menino E essa aqui é mais uma nossa Esse forró tá bom, esse forró tá gostoso Tá bom de se dançar Vamos dançar forró Pra lá, pra cá Que beleza de forró Menina bechameca Eu e você Você e eu Dançando esse forró É você mais eu Eu e você Você e eu O negócio tá bom Chega pra cá Vamos dançar forró Que o negócio é brincar Vamos dançar forró Que o negócio é farria Vamos dançar forró Que o negócio é brincar Vamos dançar forró Que o negócio é farria Oh sucesso menino Esse forró tá bom Esse forró tá gostoso Tá bom E se dançar Vamos dançar forró Pra lá, pra cá Que beleza de forró Menina bechameca Eu e você e eu Eu e você e eu O negócio tá bom O negócio tá bom Chega pra cá Vamos dançar forró Que o negócio é brincar Vamos dançar forró Que o negócio é farria Vamos dançar forró Vamos dançar forró Que o negócio é brincar Vamos dançar forró Que o negócio é farria Vamos dançar forró Que o negócio é brincar Chama no forró Chama no forró Hoje largo assim Hoje vou ficar Ter você comigo Hoje o bicho vai pegar Hoje largo assim Hoje vou ficar Hoje tá bom demais Hoje não quero parar Vem, vem, vem Vai, vai, vai A coisa tá gostoso Isso tá bom demais Vem, vem, vem Vai, vai, vai A coisa tá gostoso Isso vai matar papai Hoje largo assim Hoje vou ficar Ter você comigo Ter você comigo Hoje o bicho vai pegar Hoje largo assim Hoje vou ficar Hoje tá bom demais Hoje não quero parar Vem, vem, vem Vai, vai, vai A coisa tá gostoso Isso tá bom demais Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai A coisa tá gostoso Isso vai matar papai Chama no forró 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 Chama no forró